Minha gente, não para de chegar coisa linda aqui, em todo canto, aqui tem um monte de coisa, muito obrigada, muito obrigada a todo mundo, é muito carinho, é muito amor, não sei nem o que falar. Apareceu a Margarida, minha gente, se eu disser a vocês que eu estava trabalhando, tô aqui, é o meu amigo Alcântara, me maquiou, a gente já gravou, agora eu vou fazer outra make pra ir pro prêmio GQ, prêmio não. É, o prêmio GQ, mulher do ano, que eu ganhei, tô muito orgulhosa disso, inclusive, quero muito agradecer a todo mundo que mandou parabéns, que postou, que mandou presente, eu já ganhei tanta coisa linda, amanhã eu vou mostrar aos poucos tudo pra vocês. E agora eu vou cuidar, que daqui a pouco eu vou estar lá bem viva, fingindo que eu acordei e fiquei assim, descansando pra esse momento. E é isso, gente, a Juliette merece esse carinho todo, né, dos fãs, dos cactos, de todos, porque ela é uma pessoa muito especial. E também ela ganhou como mulher do ano, como vocês viram aí, ela falando. No aniversário dela, ela trabalhou horrores. E é isso, gente, veja também os outros vídeos aqui também no canal, que tá aqui passando na tela. E um grande abraço, se tiver alguma novidade, tô postando aqui.